Olha aqui pra Márcio Martins, Hugo de Brasília, Márcio. Márcio, ao que parece, para o Grupo City, o Bahia cair ou não, não faz diferença. Bel já está com sondagem de vinte e seis milhões na Europa. Cauli, especulado entre Botafogo e Palmeiras. Além disso, a torcida bate recorde de público e associação. A marca do City com grande repercussão na mídia. A SAF já está dando lucro. Pra eles, né? Pra eles. É por isso que eles investiram aí. Agora, você dizer que não faz diferença? Não faz diferença? E faz muita diferença. Pergunte se o torcedor quer disputar a Série B. Quer ir pra estádio com a Série B. Vai, porque é apaixonado e até na Série C dá público. Como o do Vitória encheu o estádio e foi o maior público da Série B esse ano. Como o do Bahia se cair, vai fazer a mesma coisa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que faz diferença sim. Eu não estou preocupado com o lucro que o City vai ter. Não estou nenhum pingo preocupado. O problema deles é se tem a louca ou prejuízo. Não diz respeito a ninguém aqui. Até porque nada disso vem pra cá, nem pra mim, nem pra você. Então, faz diferença sim. É uma análise equivocada. Porque venda de jogador não quer dizer absolutamente nada para o torcedor. O que o torcedor quer é ter alegria. E pra ter alegria, tem que estar na primeira divisão lutando lá em cima na tabela. Tchau.